Alô galera, bom demais, estou aqui com vocês, eu Marcelo Costa, é um prazer imenso estar junto e misturado contigo Se você não participa do meu canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe meus vídeos, tá bom? Pra eu poder me ajudar, isso é muito importante pra minha carreira Quero mandar um abraço pros amigos Sérgio e Manuel É uma dupla aqui do Brasil, que tá dando muito certo lá na Europa Estão aqui de volta lançando o CD, logo logo vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Já dei de cara porque não precisava Pra estragar a noite, só falta você me apresentar Pra aquela pessoa que já tá no meu lugar Nem esperou a boca secar, pra se molhar em outros beijos Será que é melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, 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 ele te fez gravar os dedos na panha do travesseiro e você gostou? Ai, desgramou Ai, desgramou Oh, modão bom, hein? Cabrinho